Música Recife, sucesso absoluto Que dia e férias, agora que noite e férias também É, tá lá, mas não tem esse férias aqui no canal Beleza brasileira, é Eu disse que ele não tem férias pra caralho Ele sempre tem espaço pra caralho Nesse povo aí, isso é tudo artista Não vai dizer o que é bom, lá, 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 ali Vai, Ale, zé, no mal Bairro de chame, até esse fífice, tá explicando uma prancha só Beleza Eu acho que é bem, massa enorme Pra completar, um barão Dá pra turma? Música 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 Todo mundo bebendo, pra esquecer a conta Música Mas o homem está aqui, meu irmão Quem homem pode ter certeza de uma coisa Que se Deus não vier resolver botar um fíce no mundo Vai ser o Recife Que o Recife é o inimigo do mundo Música E aí, cadê os meus homens? Música